É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola Esse é o som da minha terra, cheguei no som da viola Viola que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa O cabo da minha enxada era um cabo bacana Não era de guadango, era de cana caiana Um dia lá na roça, me deu sede toda hora Chuquei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa Morena bonita, dos dente aberto Vai no pacote, o barulho é certo Não me namore, não descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo Moreno de agora, eu acho esquisito Que essas mocinhas, moçando os cambito Casca dela lisa, que nem barmitas Moça de hoje, eu não faço e lindo Eu, mas a minha mulher, fiz uma combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui, ela ficou Sábado que vem, ela ficou A semana é meu vício Viola é minha cachaça No batido do pagode, meu dedo não embaraça Quando eu passo a mão na viola, faço levantar fumaça O pagode no momento, tá sendo dono da taça Porque o povo está gostando, eu também tô caprichando E vez em quando sortando, um pagode pão na praça Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, quem não põe o pé lá em casa A viola tá tininho, canta toda de pé Quem não gosta de viola, brasileiro, o bão não é Chora, viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Ei! 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 Ei!